Olha lá, dei a call pra limpar o top, dei a call pra limpar o top, não falei pra limpar o top? Falei pros caras limpar o top, aí fica vendo, fica vendo É, o Akai voltou, né? É, fica vendo, mano Mano, mano, assim, mano, vai acontecer isso mesmo, rapaziada Muito bom, mano Não, olha que cena mitológica de bangas, mano Ele voltou pro botlane, mano Os Minions foram lá, rapaziada, e bem, perdemos, mano Caraclis, mano, isso daqui é moba de celular, meu parceiro, isso daqui é banga móvel, mano Cara, que gameplay, hein, mano Aí, mano, eu que tô dando sangue pra ganhar essa mer A maior nota do game, mano Finalizei, fiz Lorde, fiz Turtle, eu avanço uma lane, eu avanço a outra Eu uso a ult pra ataque, eu uso a ult pra defesa, eu tenho de tudo, mano O cara não presta pra limpar uma lane, mano Eu uso a ult Laurie